Alguém conhece a lenda do lobisomem? Oh, lenda do lobisomem? Ui, deu até medo! Verdade, mas ela também é uma lenda brasileira e também está dentro do folclore. Vou contar essa história pra vocês. Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal, que depois de ter sete meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Foi uma alegria só. Mas o garoto era pálido e tinha os olhos fundos e a orelha comprida. Por isso, logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns dizem que ele era muito feio, outros apenas o achavam esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência esquisita e o seu aspecto sombrio. Mas quando a data do décimo terceiro aniversário do garoto estava chegando, uma das sete irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento. E começou Meu querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Perguntou a irmã com voz de suspensio. É um homem que vira lobo. Os meus amigos já disseram que ele é muito feio e malvado. Respondeu o irmão. E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Continuou a irmã. Dizem que quando uma família tem um oitavo filho homem, depois de sete filhas mulheres, o menino se transforma em lobisomem após completar treze anos. O que? Pera aí! Será que eu vou virar lobisomem? Disse o menino com medo. Isso mesmo, maninha. A nossa família já está até preparada. Mas pense do lado bom da história. O lobisomem não morre nunca, não envelhece nem fica doente. E só toca as pessoas quando é ameaçado. Ou seja, só a sua aparência é que será assustadora. Mas isso não será novidade para você, né? Zombou a irmã, deixando o menino ainda mais assustado. Depois dessa conversa, os dias se passaram, o aniversário também, e como nada aconteceu, todos se tranquilizaram. Aquilo deveria ser só uma lenda mesmo. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens aparecem apenas em noite de lua cheia. E não deu outra. Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira de lua cheia, o garoto sentiu uma enorme vontade de sair de casa. Faltavam poucos minutos para a meia-noite, quando ele partiu em rumo pelas ruas do bairro. E ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos cintos. Era exatamente meia-noite. Então ele começou a se esfregar na poeira do chão e foi aos poucos se transformando em um lobisomem. Logo, um lobo grande e peludo, com garras e presas imensas, pela primeira vez, voou em voo para a lua. Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Correu, correu, correu e as ruzes iam se apagando por onde ele passava. A correria tinha um motivo. O lobisomem precisava visitar sete cemitérios antes do amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à forma humana e permaneceria transformado em lobo para sempre. Mas deu tempo. Ufa! Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já voltava para sua casa novamente, como uma pessoa normal, ou quase normal. No dia seguinte, parecia que nada havia acontecido. As pessoas comentavam sobre o sinistro uivo de um lobo nas redondezas e nada mais. Ninguém soube da transformação e todos continuaram acreditando que a história do lobisomem era uma simples lenda. Mas certa vez, batendo um papo com os amigos, enquanto falavam sobre uma corrida que aconteceria na cidade, o jovem deixou escapar o seu segredo. Não vai ter para ninguém. Vou ganhar a corrida. Ora, por que você está tão confiante? Perguntou um dos rapazes. Se eu consigo percorrer sete cemitérios num período de mais ou menos seis horas, ganhou-se a corrida fácil-fácil, não acham? Ah, o quê? Sete cemitérios? Foi uma gritaria da unada e cada um saiu correndo para um lado. Depois desse dia, o garoto fugiu assustado e o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas no mundo todo, há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem. E algumas contam que até viram a transformação. Outra curiosidade, quando um homem é branco, transforma-se em um lobo preto. Quando é negro, vira um lobo branco. Então tome cuidado. Pode existir alguém bem próximo de você prontinho para virar um lobisomem numa sexta-feira de lua cheia. Mas em outras datas, não se preocupe. Ele estará ocupado disputando as primeiras colocações de uma corrida qualquer. E aí E aí E aí E aí